De o mapa mais roubado do jogo, para um dos mapas mais balanceados que nós temos, hoje nós vamos falar sobre o eternamente polêmico Haddonfield. Há um antigo mapa do Miles, reza a lenda que sempre que um main killer escuta o seu nome, ele tem flashbacks do Vietnã. Pra quem não jogou na época que ele foi lançado, ele era um pesadelo pra solidar de killer. Cair nesse mapa doía mais que bater o pé na quina da mesa e logo em seguida pisar num Lego. Ele tinha vários infinitos, que basicamente são loops que o killer não consegue te pegar nem com Bloodlust e nem com Mindgame. Ou seja, nesse tipo de loop, se o killer se comprometer na sua perseguição, ele vai ter que esperar a janela se fechar pra ele poder te pegar. Mas o problema do infinito de Haddonfield é que ele era o infinito dos infinitos. Basicamente não tinha muito como lidar com ele, pois eram múltiplas janelas e se fechasse uma, o sobrevivente safado poderia só utilizar a outra. A casa do Miles tinha simplesmente 3 ou 4 janelas que poderiam estar abertas ao mesmo tempo no segundo andar. A melhor opção do killer quando vir um sobrevivente indo pra lá, geralmente era esquecer que ele existia e ir atrás de outro survival. Eu acho que quase todo mundo sabe que esse mapa era um verdadeiro purgatório de killer, mas fica ainda pior. Eu sei que tem gente que não se lembra, mas antigamente o Balance Landing, a vantagem da Nia, ela tinha um efeito passivo de remover o stagger da queda, que é basicamente aquele momento que o sobrevivente fica lento após cair de um lugar alto. O que significa que na primeira queda, o sobrevivente usa o sprint da perk queda equilibrada para não ser pego na primeira volta. E nas outras quedas, ele ainda ia se beneficiar de uma recuperação mais rápida quando caísse. Olha que safadeza, chablauzinho. Um sobrevivente que sabia lupar um pouquinho nesse mapa de Redonfield, e com queda equilibrada, ele era um chablauzinho muito saruel. Balance Landing antiga quebrava esse mapa completamente, e até quem usava sabia que era roubado. Eu usava, chablauzinho, você me pegou, pode me prender. Não precisa, Profits, pois você já tá preso na quinta série. Bem apontado, chablauzinho. Falando sinceramente agora, a comunidade do DBD naquela época, ela pedia todo santo dia pro Redonfield sofrer rework. Porém, só seis anos após o lançamento que ele finalmente foi retrabalhado. Demorou muito tempo pra esse mapa problemático ser resolvido pela Behavior, mesmo sendo uma das maiores reclamações do pessoal. Mas, eu acho que eu sei o motivo. Eu tava vendo uma entrevista do Matiocotei um dia desses, sim, eu tô quase obcecado pelo bonitão. E tem uma hora que ele se dirige ao tema de criação e rework de mapas. Ele disse que de longe é a coisa mais cara e mais trabalhosa que eles fazem. Sem contar com o fato de que os mapas são de graça, você não precisa pagar pra jogar em nenhum deles. Então, só de imaginar eles gastarem dinheiro em algo que não tem um retorno direto, que você consegue entender por que é que eles demoram tanto no projeto de Realm Beyond. E é basicamente o rework de todos os mapas. Porém, existe um retorno para esse projeto sim, a longo prazo pelo menos. Pois, literalmente, as atualizações são o que mantém o público satisfeito e voltando pro jogo. Demorou, mas quando veio o rework de Redonfield, foi uma das melhores coisas que aconteceu no DBD. O mapa é bonito e balanceado. Pelo menos essa é a minha opinião, chablauzinho. Pessoalmente, ele não é o meu mapa favorito, mas é bem melhor do que o Pântano e RPD com certeza. Hoje em dia dá pra jogar bem nele de sobrevivente e de killer. Claro que essa parte deve variar de pessoa pra pessoa e de killer pra killer. Sem contar que ainda tem algumas janelas que lembram muito o infinito e eu acho que deveriam fechar pelo menos uma das duas janelas. Mas, ainda assim, o mapa está mil vezes melhor que o antigo. Após o nerf da queda equilibrada e a reformulação tardia de Redonfield, ele foi do mapa mais roubado para um dos mapas mais balanceados do jogo. Satisfação aspira. Fé restaurada nos devs, por enquanto. E falando em fé restaurada nos devs, o Matiocotê deu uma ótima explicação do porquê o DBD nunca deve adicionar assassinos da vida real no jogo, como eu falo no vídeo que tá na sua tela. Agora, biba sua água, como seus vegetais. E nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. E nunca deixe de ser essa pessoa.